Estamos chegando ao fim de mais um ano. Quase sempre neste período temos aquela sensação de que o tempo passou muito rápido, não é mesmo? Dezembro está aí e parece que não conseguimos realizar todas as coisas que planejamos lá em 2018. Mas quando começamos a rever os arquivos, fazer relatórios, temos uma surpresa. Nossa, fizemos tudo isso? 2019 foi marcante, cheio de possibilidades e realizações. Um ano de mudanças e de conquistas. A Unesc TV preparou uma retrospectiva com os fatos mais importantes de 2019. Acompanhe com a gente. A Unesc TV é uma universidade comunitária. Temos como pilares o ensino, a pesquisa, a extensão e a cultura. Em 2019, realizamos muito nessas quatro áreas. Este foi o ano da inovação. No ensino, 2019 foi marcado pela expansão da nossa universidade com a implantação da Unesc Araranguá. Também criamos o Centro de Simulação Médica. Implantamos a Biblioteca Digital, com mais de 8 mil obras. E o Programa de Inovação Curricular e Pedagógica. Mas isso foi apenas uma parte do que fizemos para continuar garantindo a excelência no ensino. Logo no início do ano, recebemos nossos calouros para a grande viagem pelo mundo do conhecimento. Porque é importante receber bem quem está chegando e também quem já faz parte da família Unesc. Porque este é um mundo de aprendizado, acadêmico, científico e de vida. Transmitimos conhecimento e valores. Valorizamos o respeito e a inclusão. Inovamos também no ensino à distância, com o lançamento da Unesc Virtual. E com a implantação do polo no Balneário Rincão e a Unesc Araranguá. Concursos voltados ao desenvolvimento de turismo, como o de gastronomia, o primeiro do núcleo de hospitalidades lançado este ano. No extremo sul, além do EAD, a Universidade tem a sua primeira unidade fora de Criciúma. Com cursos presenciais, o Museu de Zoologia, a extensão, o Instituto de Idiomas e outros serviços. O campus de Criciúma também foi renovado, ganhou muitas melhorias e ainda mais acessibilidade. Este também foi o ano de pensar na Unesc que queremos para o futuro. O Plano de Desenvolvimento Institucional mobilizou a comunidade interna e também a comunidade externa, com a elaboração de um documento que vai nortear os investimentos e os projetos para construir a Universidade do Futuro. A troca de ideias e informações promovida pela Reitoria, através dos diálogos Unesc, também foi importante para a realização de ações e melhorias no campus. Os acadêmicos tiveram um ano cheio de eventos, seminários, palestras e oportunidades de se aperfeiçoarem e enriquecerem ainda mais o conhecimento. Porque o ensino aqui vai muito além da sala de aula. Por isso, nossos professores passam por uma formação continuada e várias qualificações. Foi um ano de luta pelos direitos dos acadêmicos, mas também de muitas conquistas e premiações. e também de muitas conquistas. Nossa retrospectiva está só começando. No próximo episódio vamos mostrar as conquistas da Unesc, a pesquisa e os projetos de extensão. Não perca!